Toca aí, maestro! Mostra pro mundo seu doutor e como é na Baixa do São José Nosso põe, nossa cansa chicoara Caiu no mundo, está mostrando a nossa cara Atravessou pro outro lado do oceano Ficou fantoso, meu avanço, pois quando? Porque era só da velha tupi da barana Que se apoiou no pé de seu boliviana Mostra pro mundo seu doutor e como é na Baixa do São José Vá ser um filho, filho de coelho Tem vizinho todo branco, só na festa tem vermelho É perigoso porque rouba o coração Por isso é um filho, filho de coelho Nasceu um filho, filho de coelho Tem vizinho todo branco, só na festa tem vermelho É perigoso porque rouba o coração Por isso é um filho, filho de coelho Sou garantido, sou vermelho, é De parente pra todo mundo ver Vem viver, vem viver Sou garantido, sou vermelho, é De parente pra todo mundo ver Vem viver, vem viver É perigoso porque rouba o coração É perigoso porque rouba o coração Que se apoiou no pé de seu boliviana Mostra pro mundo seu doutor e como é na Baixa do São José Nosso bom e nossa dança tipo o ara Caiu no mundo, está mostrando a nossa cara Atravessou no outro lado do oceano Ficou famoso, meu barulho esbojpando Porque era só da velha tupida barana E se apoiou no pé de seu boliviana Mas dá pro mundo seu doutor e como é na Baixa do São José Passei um filho, filho de coelho Pelozinha todo branco, só na festa tem vermelho É perigoso porque rouba o coração Por isso é um coito, pofão Passei um filho, filho de coelho Pelozinha todo branco, só na festa tem vermelho É perigoso porque rouba o coração Por isso é um coito, pofão Sou garantido, sou vermelho Vem me ver Sou garantido, sou vermelho De parentes pra todo mundo ver Vem me ver, vem me ver Sou garantido, sou vermelho De parentes pra todo mundo ver Vem me ver, vem me ver Sou garantido, sou vermelho De parentes pra todo mundo ver Vem me ver, vem me ver Vem me ver